Música Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Jeff All No vídeo de hoje, hoje será o primeiro vídeo da playlist de Jeff Cooker Traduzindo Jefferson na cozinha E hoje vamos aprender a fazer uma pipoca sem gordura Para você, pequena criança que não sabe fazer um ovo frito Vamos fazer uma pipoca, como eu já falei, sem gordura Que ela vai levar ao micro-ondas e é super fácil de fazer Então vamos lá, os ingredientes? Você irá precisar, óbvio, de uma vasilha de vidro De uma quantidade qualquer de milho, que vai ser usado para fazer a pipoca Pode ser a quantidade que você quiser Vamos precisar de água Papel filme Sal a gosto para dar uma temperada E uma faca Primeiro, você irá colocar o milho Na vasilha Acho que eu coloquei demais Um pouco de água Não pode ser muito, é que quanto mais água você colocar, mais tempo ele vai passar no micro-ondas Está bom E agora você irá cobrir com o papel filme Vedar Aí só para lembrar, ó Quando você colocar água, ela vai ficar mais ou menos assim no milho Você vai perceber? Acho que deu para perceber Você não vai inundar o milho com água Só um pouco de água Aí agora você coloca o papel filme Que dificuldade Desculpa pessoal Vem para o peça Vem para o peça Vem para o peça Só deixar, está legal Só mais Pronto, consegui Agora você vai vedar Totalmente Eu gosto de passar o papel filme duas vezes Mas vai de gosto Pode ser só um Você corta E agora que você cobriu toda a vasilha Com o papel filme Você vem com a faca Vai fazer alguns furos Para que tenha por onde o vapor de água sair E agora vamos levar ao micro-ondas Para... Por seis minutos Agora vamos levar por seis minutos ao micro-ondas E só lembrando que a vasilha de vidro Ela tem que ser própria para micro-ondas Então vamos lá ao micro-ondas Pronto Aí a gente leva a vasilha ao micro-ondas Por seis minutos E é só esperar O milho estourar Então daqui a seis minutos eu volto Ficou pronto Muito bem Depois dos lindos e maravilhosos Seis minutos Você irá tirar A que eu espero que fique Muito gostosa A pipoca Então vamos abrir Cuidado para não queimar Sua mão É quase provável Que alguns milhos Quando forem estourar Escapem pelos buraquinhos E... E... Fiquem soltos Dentro do micro-ondas Então você vai pegar um paninho Para não queimar sua mão E irá pegar a vasilha Com a pipoca Como vocês podem ver Está linda Linda E eu espero que seja muito gostosa Então vamos lá temperar Sua linda pipoca Prontinho Agora com o auxílio da faca Vamos tirar o plástico Que também está muito, muito quente E... Tcharam Está a pipoca Agora Você tempera Com sal a gosto A sal da minha mãe está aqui Eu assistindo a gravar o vídeo Pela certeza Não joga mais nenhum Com o poupoca Que o sal Pronto Agora se tempera E a pipoca estará pronta Então é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram Não deixem de dar um gostei Também não deixem de seguir Todas as minhas notícias Me sigam no Instagram Que é o Arroba Jeff Underline O com 3 H E também no Twitter Que é Jeff O com 3 H Então é isso Espero que vocês tenham gostado Beijo Até mais Tchau Muito bom Eu acho perfeito O carro que sabe Que tem muita tecnologia Tipo esse E tem um design diferente Sabe Um design que corta o vento Na hora que vai Na hora de correr Sabe Então Esse é o primeiro carro Com certeza É Focus X060 Muito lindo Tchau 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 Tchau